Mais de 163 mil candidatos devem prestar o Enem em Mato Grosso do Sul. Porto onde as escolas serão abertas às 11 horas e fechadas ao meio-dia de Zinepe. Apenas em Curitiba, mais de 47 candidatos deverão fazer as provas. Mais de 163 candidatos devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em Mato Grosso. Neste sábado, dia 5, domingo e dia 6, o número de inscritos no estado apresenta 1,9 do total de 8,6 milhões de candidatos em todo o Brasil, em todo o país. Apenas em Curitiba foram 47 mil e 15 inscritos. Em Rondeonópolis, a 228 quilômetros da capital, 624 candidatos deverão prestar o Exame em Dezembro.